E aí galera, não pode falar galera, não pode falar galera no vídeo, eu peguei a chave certa e depois coisei a chave errada. E aí pessoal, beleza? Nossa, tá calor aqui, hein? E olha que o negócio tá ligado aqui, é que só ligar o negócio, eu vou fazer uma coisa pra vocês. Olha o seguinte, eu vou... Vocês viram aí no... Vocês viram aí na descrição do vídeo, né? Olha, vocês viram que no último vídeo eu terminei o outro pedaço sem o cinto, né? Então agora eu vou pôr o cinto aqui, o cinto tá aqui, hein? O cinto tá aqui, vocês não vão querer murtar eu por causa que eu tô sem o cinto não, hein? Eu tô saindo do meu trabalho, estou indo pra rádio, onde geralmente a gente faz as lives à noite, né? Eu pus o óculos só pra vocês verem que o óculos tá aqui, mas eu vou tirar o óculos, tá? Eu vou tirar o meu óculos! Então galera, é o seguinte, vocês viram na descrição aí, mas daqui a pouco eu falo da minha... Como é que eu posso dizer? Quando a gente filma de noite a imagem fica ruim, né? Deus me livre, mas tudo bem. É da minha experiência desagradável esses dias num posto de gasolina aqui na cidade de Bauru. Mas antes, eu quero mandar um alô especial pro Diogo Pantera Negra. Quero mandar também um alô especial pro meu querido Romerson Gomes. É Romerson Gomes? Eu esqueci o nome do cara. Ô Romerson, você desculpa, mas você viu que eu lembrei de ser, né? Beleza? Morena Flor, Tina Poeta, oficial. Também mandar um alô pra Ana Porcino, pro meu querido Crisbel! Crisbel, você marcou meu WhatsApp já? Marcou, né? Vocês estão vendo que eu tô suado, não? É suor daqui? Nossa, tô derretendo. Vou chegar na rádio branco, mas tudo bem, vai. É, quero mandar também um alô especial pra quem mais, hein? Tem uma pessoa que só escreveu o show aí. Pro C, que escreveu o show aí no comentário. Um alô pra você dizer, ah, a Ana De Vito! A Ana De Vito conseguiu mudar o nome do canal dela. O canal dela foi hackeado, né? Mas ela conseguiu mudar o nome do canal. Então tá, espera aí, tio. Tá marcando, filhote? Vai entrar? O cara pensa que o cadeirão fantasma. Vai querer entrar dentro do meu. É, dá licença. Fica aqui, é. Pelo menos o cadeirão é bom. O meu é rabiscado. Então, manda alô pra vocês aí que ficam pedindo. Ah, manda um salve pra mim no próximo vídeo. Gente, eu não lembro. Eu até falei pro Homerson. É, Homerson. O Homerson. Ele sabe quem que é, tá? É, como eu não marco, eu falei assim, eu vou pra rádio. Falei, eu vou aproveitar que hoje eu tô de cama e eu vou vim de bicicleta, né? Vocês viram que tá tremendo aí. Como eu vou vim de bicicleta, não vai dar pra filmar. Então, aproveitar e fazer. Ô, filha da mãe. Não pode falar palavrão no vídeo. Tá bom. Vamos lá. É, então manda alô pra vocês. Ah, por falar que nem o Leandro Ferreira Bonecos. Fala, galera! Ele fala desse jeito. Ele começa os vídeos dele, mas não pode copiar as pessoas, tá? E não pode copiar também os comentários e colar lá no negócio. Se for comentar, comentar alguma coisa. Ah, o B.L. Souza faz também. Vem o quarto episódio da série Você Quero Ser o Youtuber. Eu tenho que olhar ali, né? É, mas tudo bem. Pau, esse vídeo não ficar grande, tá com três minutos. Agora dá pra ver aqui, ó. Eu não vou cortar nada, não. Do jeito que tiver aí, eu vou mandar braço, ok? Olha o cara da moto indo pra mim ali. E daí, filho? Se tá dando certo, você vai virar. Nossa, tem um carro ali tudo coisado, hein? Olha o bumbum do carro. Acho que passaram a mão na bunda daquele carro. Tá tudo amassado. Então, gente, outro dia eu fui no posto de gasolina, né? Eu cheguei pro tiozinho, tiozinho gordinho. O posto de gasolina é aqui em Bauru. Quem vê esse vídeo e for daqui de Bauru vai saber onde é. Na Rodrigues Alves, perto do posto Reguini. Posto, ó, perto do restaurante Reguini. Um posto que tem um elefantinho desenhado. Eu falei pro tiozinho, 40 reais. Eu sempre faço isso. Outro dia até a minha esposa falou pra mim. Aí precisa falar desse jeito. Falei, não, você tem que falar bem declarado pros caras se ligar. 40 reais de gasolina. Eu falei pro cara. Aí eu fui pagar. O cartão ia passar o débito. 40 reais eu tinha. 40 reais no cartão de débito, qualquer um tem. A hora que eu tô pagando, ele veio correndo atrás de mim. Você pediu 40, né? É, 40 reais de gasolina. E eu tô suado. Aí ele falou assim, ah, é que passou 73 e pouco. Eu falei, como assim passou 73 e pouco? O senhor não presta atenção no serviço do senhor? Então, rapaz, passou. Ixi, e agora, hein? O que eu faço? Eu não gosto de dar trabalho. Eu não gosto de arrumar encrenca por... Não é pouca coisa. Eram 30 e poucos reais. Falei, não dá pra tirar? Ele falou, não dá. Mas depois eu fiquei sabendo. Tem umas advogadas que faz um programa lá na rádio. Ela falou que tem que tirar, sim. Se o cara fizer isso no seu carro, você pode mandar ele tirar. Aí eu não mandei tirar porque eu falei, nossa senhora. E eu tava com pressa ainda. Eu vou parar nas faixas. Eu vou parar aqui. Aí, tá verde, filho. Pode ir, gente. O negócio tá verde pra mim. Mas eu não posso ir, senão aquele carro não vai sair ali. Eu vou ficar em cima da faixa. Aí eu falei pro cara, né? Falei, bom tio, não tem jeito de tirar? Ele falou, não. Aí eu fui, tudo bem. Já embaçou. Aí eu falei, eu vou ter que ligar isso daqui, gente. Eu vou ter que ligar o ar. Não, não quente, não. Tem que apertar aqui, ó. Tem ar-condicionado nesse negócio aqui. Mas eu não uso, porque eles gastam muita gasolina. Eu sou munheca. Aí eu falei pro tio e falei assim. Não, eu falei pra menina do caixa. Eu falei, bom, ferrou, né? 70, era 40, 70. Aí eu dei o cartão pra ela e falei, passa 40. Peguei outro cartão. Eu falei, vou ter que passar o outro no crédito. Aí a hora que eu fui pegar o papelzinho pra dar o outro cartão, ela passou tudo no mesmo cartão de crédito. 73 reais e 93 centavos. Aí eu falei, você passou tudo aqui? Ele falou, passou. Falei, e agora? É, é. Falei, meu Deus do céu. Pra não falar palavrão aqui, eu não posso falar palavrão. Lá na hora eu falei, eu não falei também, eu pensei só. Tipo um que pariu, tá ligado? Aí eu falei assim, beleza. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ligar qualquer dia naquele posto. Eu vou falar com o dono, falar, fi, manda esse povo seu prestar atenção. Porque eu mandei, eu pedi pra colocar 40 reais, o cara colocou 70. E se eu não tivesse os outros 30? Você tem que subir o carro aí e tem que tirar o combustível, fi. Que da próxima vez... Uma. Eu não vou mais naquele posto. Quem mora em Bauru e tá vendo esse vídeo, sabe onde é. Na Rodrigues Alves, perto do Reguini, tem um elefantinho desenhado. Eu não piso mais lá. Bom, eu... Ei, acabou a gasolina da moto. Liga o bagulho, filhote. Aí, ó. O cara querendo entrar no meu bumbum aqui. É, você tá com pressa. Você não vai passar de mim depois também. Você que fica desse lado aí, tá vendo? O mané foi pra lá pra voltar pra cá, mas é uma égua mesmo, viu? Ele vai querer entrar na contramão ali pra passar de mim, ó. Tem cada um que eu vou falar pro senhor. Eu já vou dar seta aqui, porque é complicado. Aqui em Bauru é complicado. Tem uns ainda que dá seta, mas tem uns que... Ó a moto mesmo, ó. Ela deu seta, eu não sei pra que se ela não ia virar. Tem uns que não dá seta pra virar e tem uns que vai virar, não vai virar e dá seta. Bom, resumindo, galera. Se você for no posto, você pedir uma quantidade e o cara colocar outra, você pode pedir pra ele tirar, que ele tem que tirar, tá bom? Não tem esse negócio de não dar pra tirar, não. Se dane, depois tira do vale dele, coisa. Eu não vou fazer isso com o cara, né? Mas o que o cara não pensou bem? E a menina também no caixa, por que não prestou atenção? Passa 40. Passa 40 real. O resto eu pago no outro cartão, caçamba. É que nem eu falei pra vocês, eu vou descobrir o telefone de lá, eu vou ligar pro cara do dono do posto. Pera aí, filho, eu tô passando, hein? Vou ligar pro dono do posto e fala, manda o seu pessoal, pede pro seu pessoal prestar atenção. Porque o dia que você pegar um cara carniça que quiser arrumar pra sua cabeça, você tá lascado, filho. Então presta atenção. Quanto que é 40? Pá, digita lá no negócio do 40. E outra, o tiozinho nem tava sob pressão, hein? Ele nem tava apavorado. Só tinha eu lá. E outro carro lá, mas era outro cara que tava atendendo ele, só tava atendendo eu. Não tava tipo, põe num, põe no outro. Então, é o seguinte, ó. Eu não vou mais no posto lá do elefante que tem na Rodrigues Alves. Se vocês quiserem ir, vocês vão. Eu não piso mais lá, não. Eu não vou mais naquele posto. Tem nada contra, nada, mas também, depois dessa, eu não vou. Primeira vez que eu fui lá, o cara já me deu uma dessa. E agora eu vou ter que morrer com, sei lá, quanto tava no meu cartão. Agora, quando vim o cartão, tudo bem, 30, mas vai saber quanto já tinha gasto, né? E aí, filho, por que que você breca de uma vez assim? Tá bom. A minha coisa é essa. Eu ia falar, a minha discriminação. A minha decepção foi isso daí, né? O banco tem gasolina no carro agora, mas agora tem que ir. Se eu passo um valor que eu pedi, tudo bem. Mas quando vai um valor que você não pediu, por mais que seja 10 anos, você já fica desesperado. Você fala, nossa, 10 anos a mais, e o que que eu vou fazer? Onde eu vou arrumar esses 10 anos pra pagar? Aí embaça, aí não tem jeito. Ó, eu tô ouvindo Cidade Negra. Communication. Quando tá 8 minutos, eu vou esperar dar 10, né? Ah, não tá fazendo nada, meu. Na baixada uma hora me falou Você não estraga a música, 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 música. Ó, então um beijo pra todo mundo aí, um abraço. Um beijo pras meninas, um abraço pros caras. A gente volta em uma outra... Opa, deixa eu abaixar aqui, né? Ó, um beijo pras meninas, um abraço pros caras. E aí, molecadinha? Tem molecadinha aí? Dá uma molecadinha que tiver aí também. A Maria Helena, o Mundo Cor-de-Rosa. A Larinha e Bart. Pro Pequeno Instrutor. Vida de Criança. Quem mais? Jeitinho Brasileiro. A Ana Porcina eu já falei. A Morena Flor também eu já falei. A Aline na Itália. Eu vi uma live hoje da Aline na Itália. A Jaquila na Itália. O Afiliadex. O Dragon Clash. Que agora voltou a fazer live de novo. O Dragon... Ô, Dragon, vai fazer live novamente. E eu não sei. Ah, o Tá Genial PT. Eu não posso... Ó, galera, ó, finalzinho do vídeo. Eu preciso que vocês vejam os vídeos do Tá Genial PT. O cara, ele ajuda todo mundo, mano. Ele ajuda todo mundo. Ele vai nas lives, ele vê os vídeos. Aí o cara faz um vídeo de 5 minutos, ninguém vê. Eu fui lá outro dia, 7, visualização. Ele é parceiro de todo mundo. Vai nos vídeos de todo mundo. Comenta, interage. Ô, gente, ajuda o cara aí. Tá bom? Eu vou deixar um vídeo dele aqui no final aqui. Pra vocês poderem assistir lá o canal dele. Ok? 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 Eu não gosto que mostre a mão assim que vai desligar. Mas como é, coisado assim. Faz de conta que é um negócio informal. Faz de conta que eu não tô sabendo que tá filmando. Não, tá filmando? Uh, galera, tudo rima? Hein, Chico no último? É nóis. Tem um negócio ali, ó. Vamos... Acabou já, né? Já deu? Deu 10 minutos e 10 segundos e nós vai embora. Vou deixar só um pedacinho aí pra poder pôr os vídeos final, tá bom? Acho que já tá já, né? Inscreve no meu canal aí se vocês não é inscrito. Aperta o sininho. Faz tudo esses negócios que eu tenho que fazer. Eu não gosto de pedir, não. Se você quiser fazer, você faz. O negócio de pedir aí tá meio coisado. Mas, enfim... Eu vou embora! Tchau, tchau.